O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 52 processos em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 17 de agosto. Foram avaliados processos de pauta simples, de urgência, de divergência, de vista e de cautelares de números 116 e números 119. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota, Humberto Aydar, Francisco José Ramos e Valceno Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Bandim. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde podem ser revistos a qualquer momento. Mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.